Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem, venha cá. E perguntou aos outros, o que é que a nossa lei de sóbrio sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles porque não queriam entender. E disse para o homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidon. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjasem um barco para ele a fim de não ser esmagado pela multidão. Pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam, O Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses doze ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os doze foram estes, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam, ele está dominado por Beuzebú, o chefe dos demônios. É Beuzebú que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre-se certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram. Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse. Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe.